Aqui Raven, vamos dizer mais um vídeo, desta vez não é bem sobre arena, queria falar em relação a goblins, vai sair agora no M21 uma nova carta goblins, que eu vou pôr agora aqui na tela, é o Snoop, basicamente é uma criatura, por dois manos vermelhos, uma 2-2, com a habilidade de jogarmos com a carta do topo revelada, se for um goblins podemos jogar do topo do deck, e o Snoop tem as habilidades ativas, enquanto a carta do topo for um goblins, o Snoop tem as habilidades ativas dessa mesma carta. O que eu queria falar com vocês, é também saber a vossa opinião, se temos material suficiente para fazer um deck de goblins, agora aqui no M21, sempre achei engraçado, deck de goblins, não sei se vocês acham mesmo, mas fiz aqui uma pequena lista com os goblins mais jogados, ou os melhores, e também os mais jogados atualmente, e queria passar a dar, passar a ver aqui uma ideia com vocês, a ver o que é que vocês acham, vou-vos apresentar aqui a lista, se acharem que falta que algum goblins esteja bom, deixem nos comentários, não se esqueçam, e também não se esqueçam de deixar o like, subscrever, e ativar o sininho, e ter as notificações para receber todos os meus vídeos, e depois aqui dar uma olhadada, aqui nos goblins que temos atualmente no standard. temos o barreto vermelho, um goblins cavaleiro, a custar uma mana vermelha, 1 barra 1, com a habilidade de pagamos um genérico, e uma mana vermelha, e o barreto recebe mais de 2, mais de 0 até ao final do turno, depois temos o cosplança, que é um goblina, guerreiro, uma mana vermelha, 0 barra 2, defensor, que viramos e causamos um dano a cada jogador, temos o esquivadora de rua de estanho, que é uma carta que até é bastante jogada no monorred, que é uma mana vermelha, 1 barra 1, com ímpeto, e pagamos uma mana vermelha, para que esta criatura só possa ser bloqueada por criaturas com defensor, depois temos o mensageiro da tocha, que é uma carta que foi usada no cabal Kate Kachandra, para fazer atacar assim que entra, que é um goblina, uma mana vermelha, 1 barra 1, com ímpeto, e sacrificamos uma criatura alvo, ganha ímpeto até final do turno, e agora para o nosso último 1 drop, temos aqui o porta estandarte, que é 1 barra 1, por uma vermelha, um goblina de soldada, tem mentora, e por 2 de mana, este, o porta estandarte, recebe mais de 2 de ataque até ao final do turno. Passando aqui para os drops 2, temos o cratareiro goblin, é uma 2 barra 2, a costa uma genérica e uma vermelha, com as habilidades de paga 1, sacrificamos, e escolhemos uma, ou causamos 2 danos à criatura alvo, ou destruímos uma permanente incolour, que não seja um terreno. O nosso segundo drop plays, é o transportador de brasa, também já viu para algum jogo, é um 2 barra 2, a custar 2 manas vermelhas, pagamos 1, sacrificamos, e damos 2 de dano a qualquer alvo. Depois temos aqui o goblin Zaurta, se por acaso baixarmos o verde, é um goblin 2 barra 2, custa uma vermelha e um verde, e tem tumulto. Passando aqui para os drops 3, temos o chefe da guerra da legião, é uma 2 barra 2, a custar 3, tem mentor, e no início da fase de combate, criamos um goblin 1, que ataca a cada turno, se tiver apto. O segundo drop 3 é o cranco, acho que toda a gente conhece, também é uma excelente carta, é um 1 barra 2, a custar 3, cada vez que ataca, metemos um marcador mais ou mais ou menos, e em seguida criamos o número de fichas 1, tipo goblin, igual ao poder do cranco. Se ele for sobrevindo, cada vez vamos criando mais goblins. O nosso único aqui, drop 4, temos o líder a revolucionar o goblin, é uma 2-2, a custar 3 genéricas, uma vermelha, com ímpeto, quando ele entra em jogo, revelamos as primeiras 4 cartas do topo do Grimório, e colocamos todos os goblins na mão, e o resto no fundo do grave, em qualquer ordem. Basicamente era para ter, para falarmos um bocado sobre isto, se acham que é viável, que aqui com o novo goblin comece em um M21 Snoop, que é uma carta que vai, querendo ou não, vai dar uma grande vantagem de cartas. Jogando num deck que, teoricamente, vai ser sempre barato, como foi sempre, os goblins sempre foram decks baratos, jogam poucos terrenos, temos grandes possibilidades de estar sempre a calhar goblin em cima, sempre, sempre, mas alguns, e podê-los jogar do topo, acelerando o deck. Não se esqueçam de deixar nos comentários a dizer o que é que acham, se acham que é viável ou não, se falta algum goblin, aqui que eu não tenha esquecido dele. Este é um vídeo mais rapidinho, espero que tenham gostado, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.